E aí, turma, o que vocês acharam? Gostaram? Muito bom, né? Muito diferente, muitas qualidades, diferentes de pôneis, eu não entendo muito bem, mas quem vê assim é muito engraçadinho, muito gostoso de ver. É isso aí, turma, tem mais vídeo, fiquem ligados aí e até o próximo vídeo. E aqui, turma, vamos lá ver aqui uns pôneis, né? Aqui é o local onde tem alguns pôneis, vamos ver se a gente consegue mostrar para vocês aí. Começando, pequenininho, né? Olha lá, pônei já é da terra, não é? Vamos lá, o que mais, ó? Comandante de São Leonardo, aí outro aqui, ó, Yarema de São Leonardo, aí outro pôneizinho aqui, vamos lá ver se tem mais por aqui. Esse aqui já é um pôneizão, né? Essas garolas são ruins para poder estar mostrando. Olha esse gatinho na copa. Olha, que legal. Olha aí, olha aí o tamanho do filhinho. É a mãe do cachorrinho, né? Olha só. Opa, relixa alto. Um cachorro dálmata aí, ó. E aí, olha só. Olha isso. Olha só. Outro dálmata aí. Lindo, né? Olha isso. Andando O que é mais? Não tem mais Vou meter a mão não Porque vai que o bichinho está no dia ruim Ó que bonitinha Eita Tem que ir no cilho Ó bonit Vamos lá ver do outro lado Passar aqui Que tem mais iluminação Pena que não tem muitos aqui Agora dá pra ver legal Muito bonito Não sei Qual é a utilidade mais ornamental Deitado aí É bem legal Vamos ver ali do outro lado Se tem mais Olha esse aqui Olha o Tubiano O Tubiano que você fica aqui? Não, o Tubiano é grande É muito grande Nossa, elas tem menores ali ainda Pônei do pônei Ah não O chão é mais baixo Vamos ver ali Mas é muito delicadinho Mas é muito delicadinho É muito delicadinho Olha que bacana Muito bonito Essa cordeira é muito bonita Nossa, ele é grande Olha esse Como é que é gordo Olha o outro aqui Parece um burrinho E aí, cara Hein? Tá gostando de ficar aí não? Hum? Assustado, né? O outro é bem maior Esse é o cara que tá empurrando Ah, esse daí tá em pé É isso aí Esse aqui foram os pôneis Nossa, eu aqui agora Conheci mais coisas E aí, turma O que vocês acharam? Gostaram? Muito bom, né? Muito diferente Muitas qualidades Diferentes de pôneis Eu não entendo muito bem Mas quem vê assim É muito engraçadinho Muito gostoso de ver É isso aí, turma Tem mais vídeo Fiquem ligados aí E até o próximo vídeo Música 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 Música